A psicóloga Marilda Matias Ferreira dos Santos, de 37 anos, foi enterrada ontem em Bauru, no interior de São Paulo. A polícia civil descartou o suicídio. Segundo o boletim de ocorrência, o marido de Marilda, de 62 anos, disse à polícia que encontrou a esposa morta com os pés e mãos amarradas dentro do porta-malas do carro. Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, assim que ele acordou para trabalhar às 7h30, a esposa já estava acordada. Em seguida, por volta das 10h30, ela mandou uma mensagem de texto para ele, dizendo que iria comprar areia para gatos e que estava comemorando muito, porque tinha conseguido estacionar o carro de ré na garagem. Em seguida, Marilda enviou uma mensagem para o marido, dizendo que iria pedalar, que iria pegar uma bicicleta emprestada de um amigo e que iria até borda da mata. O marido trabalha no município de Cariaçu. Ao retornar para casa, a esposa não estava mais lá, apenas o carro dela. Com a demora, ele começou a ficar preocupado e começou a procurá-la pela cidade, indo até o hospital e delegacia. Ele ainda disse aos policiais ter passado a noite todo acordado preocupado. O aparelho celular, a bolsa e outros objetos de uso pessoal da vítima se encontravam na casa, menos a chave do carro. Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, o marido de Marilda entrou em contato com um amigo em comum e que esse amigo teria dito que Marilda mandou uma mensagem para ele, falando que iria comprar areia para os gatos e que alguns homens teriam parado lá na rua e que ela teria ficado com muito medo. O marido ainda disse aos policiais que no domingo cedo, assim que soube o que aconteceu com a esposa, resolveu abrir o carro dela para procurar alguma anotação da placa do veículo e encontrou a chave reserva. Foi quando ele abriu o carro e se deparou com a esposa morta no porta-malas. Segundo a perícia da polícia civil, a casa não tinha sinais de arrombamento. Segundo a perícia civil, a casa não tinha sinais de arrombamento. Segundo a perícia civil, a casa não tinha sinais de arrombamento.